Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e um filme estreou em 1998. É um filme de ação e ficção científica, Soldado do Futuro. Esse filme conta a história de um soldado altamente qualificado e emocionalmente distante que deixa deixado para morrer, faz amizade com um grupo de refugiados e então enfrenta seus antigos superiores que estão determinados a eliminá-los. Soldado do Futuro é um filme estelado pelo Cuscoe Russo, muito conhecido por vários filmes Cuscoe Russo. Soldado do Futuro é um filme estaduniense de 1998. É um filme dirigido por Paul W.S. Anderson. O nome do filme no país de Portugal é Soldado Implacável. Esse é o nome do filme no país de Portugal. Soldado do Futuro é um filme que custou R$ 60 milhões. Esse filme arrecadou as bilheterias no cinema de R$ 14.600.000. Ele não foi muito bem. Ele gastou R$ 60 milhões e arrecadou R$ 14 milhões nos cinemas. Esse filme tem crítica 17% no site R$ 14.000.000. O site de crítica 17%. Soldado do Futuro é um filme estelado pelo Cuscoe Russo. Cuscoe Russo falou apenas 104 palavras em todo o filme. Apesar de estar 85% das cenas durante a primeira semana de filmagem, ele quebrou o tornozelo esquerdo e, quatro dias depois, a parte superior do pé direito em toda a produção precisou de ser remarcada. Os cineastas primeiro filmaram cenas envolvendo Russo deitado e seguidas por cenas sendo de Russo, Cuscoe Russo sentada e Cuscoe Russo de pé, mas sem se mover, assim por diante. Soldado do Futuro é um filme que estreou em 1998, um filme de ficção científica e ações estelado pelo Cuscoe Russo. Você que trouxe a notícia. Até a próxima e tchau. Curte aí. Até a próxima.